O Cego O Cego No tanque de Betesda acontecia Os enfermeiros curados Quando as águas se moviam Ali eles desciam E o milagre acontecia Deitado ali um paralítico Descer as águas não conseguia Jesus quando ali chegou Ele teve compaixão E assim ele falou A sua fé te salvou Levanta e anda E ele andou E ele andou E ele andou Hoje neste lugar vai acontecer O que aconteceu no passado Jesus está passando por aqui Olha ele aí O homem das mãos furada Ele morreu e ao terceiro dia Ressuscitou Ele está neste lugar Ele ordenou Posso ouvir o mundo falar O Cego Ver o paralítico andar E ele andou 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 Ele andou